Essa daqui, caralho, mais uma vez o menino da meiota É meto nesse vergonha, aquele baseadinho safadinho Aê, essa daqui é pras mina, certo? Essa história é o povo, eu fiquei muito longe Vai sua maconheira, vem sua maconheira Vai sua maconheira, vem sua maconheira Vai sua maconheira, vem sua maconheira Mulher de verdade, chave, bola e põe pinteira Vai sua maconheira, vem sua maconheira Vai sua maconheira, vem sua maconheira Ela ficou lesada em toda brisa a noite inteira Vai sua maconheira, vem sua maconheira Entra na onda do clave, vai Balança sua bunda pro pai Vem, entra na onda do grave Se acabou a maconha eu te dou mais, tá bom? Pane, pane, fumando baseado Pane, pane, tô ficando lesado Pane, pane, fumando baseado Pane, pane, eu tô tão lesado Pane, pane, fumando baseado Aí DJ, só pra falar um bagulho Será que eu tô louco? Ela tá olhando pra mim Aí, sei lá Será que eu tô louco? Ela tá afim Para, para A maconha deu brisa, eu não consigo sair Olha lá, 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 lá Então solta o beat, filho, eu tô assim Já ri na maconha Tô louco de maconha, nem consigo andar Tá chacoalhando tudo, é o grave Tá chacoalhando tudo, nem consigo andar Tá chacoalhando tudo, puxa o beck Trava, olha pra ela Tá chacoalhando tudo, puxa o beck Trava, tá chacoalhando tudo, puxa o beck Traga, tá chacoalhando tudo, puxa o beck Traga, tá chacoalhando tudo, olha lá, olha lá, olha lá Vai, vai Fala o beck, faz sininho, fica louco Olha pro pretinho, vai Olha os vermelho, é só pra destacar a lupa Mas o cabelo quando joga vai só puta Vai Puta alisada, gostei Puta alisada, saei Puta alisada, gostei Puta alisada, saei Vai fumar no beck, seu papai vai bom Vai fumar no beck, seu papai tá bom Vai fumar no beck, seu papai tá bom Mas a puta ela sabe bolar Mas a puta fuma a noite inteira Mas a puta ela sabe bolar Mas a puta fuma a noite inteira Então vai sua maconheira Vem sua maconheira Vai sua maconheira Hoje que tá com melhota vai fumar baseada a noite inteira Vai Vai sua maconheira Vem sua maconheira De chava na mão, joga na seda e põe pideira De chava na mão, joga na seda e põe pideira Somada de dia de vini, tá?